Professor, em 2014 você realizou uma coleta de dados com participantes de um estágio de aperfeiçoamento de uma polícia militar do país, que não foi revelada porque os chefes da corporação pediram para proteger a imagem da instituição. Através do estudo você concluiu que o treinamento alimenta a violência policial e o classificou como a pedagogia do sofrimento. Gostaria que o professor contasse um pouco da realização deste trabalho. Bem, falar sobre a pedagogia do sofrimento talvez seja destacar uma das minhas categorias analíticas mais caras. Este projeto surgiu, ou este trabalho surgiu, de uma orientação, de uma aluna, de um curso de especialização em segurança pública que a Polícia Militar da Paraíba oferece. Ela estava querendo fazer um trabalho que exatamente destacasse essa lógica moral presente nos cursos de tropas especiais, assim eu posso colocar, tropas especiais da Polícia Militar. Então, foi um trabalho extremamente difícil, porque vivemos hoje numa era das redes sociais, todo mundo sabe muito bem, e que fez com que muitos policiais a nível de Brasil e muitas redes sociais, especialmente no Facebook e no WhatsApp, me execrassem. Eu fui extremamente criticado, mas eu acho bacana, as críticas devem ser legítimas sim. Nós devemos fazer uma filtragem disso, recolher as boas, as que são construtivas e as negativas, a gente geralmente tende a não dar muito a vazar. Então, a pedagogia do sofrimento é uma categoria, como eu coloquei, muito cara para mim, porque ela mostra exatamente como o processo de formação policial, também de especialização em outros cursos, é extremamente dúbio. Porque para o militar, sofrer é bom, para o militar, sofrer é uma coisa bacana. Por quê? O sofrimento vai trazer, exatamente com ele, a internalização e a posterior externalização do brilho, do vigor, da coragem, da brutalidade, da força. Então, a lógica interna é pensar a construção de um indivíduo profissional policial em que ele, tendo essas categorias internalizadas, ele vai destacar exatamente a honra grupal, que nós chamamos de espírito do corpo. Então, como a polícia militar, de forma geral, está atrelada ao modelo de organização vinda do Exército Brasileiro, mas aí a gente tem que fazer a seguinte consideração. Estamos falando da cultura policial. Esse tipo de organização se insere em qualquer organismo policial a nível de mundo. Por isso que a gente fala de uma cultura. A questão militar, ela potencializa essa virilidade, o machismo, essa honra, esse brilho. Por que potencializa? Porque vivemos em uma sociedade extremamente machista, uma sociedade de homens. Só para vocês terem uma ideia, A primeira mulher policial militar que entrou em uma instituição como essa, aconteceu em São Paulo em 1955. E as polícias militares brasileiras foram criadas na década de 30 do século XIX. Então, ela demandou quase 100 anos, ou mais de 100 anos isso, mais de 100 anos para que uma mulher pudesse ser aceita na instituição policial militar. Aqui na Paré, isso ocorreu na década de 80 do século passado. Foi muito tardio. Então, você já observa que a lógica central é a lógica masculina. É o atributo no qual você vai construir o seu corpo, vai reconfigurá-lo para você denotar socialmente que você é mais bonito, mais belo, mais atraente, demonstra uma série de corporeidades através das quais os músculos são o principal fator. Tanto é que eu observo, brinco para os meus alunos muito acerca dessa questão. Ela diga assim, olha como é interessante, vocês às vezes, uma boa parte não, mas vocês às vezes nunca viram academia, mas quando chegam aqui já entram na academia. Porque não é só a lógica profissional que está presente, mas é a lógica estética também, porque faz parte da profissão. Então, o que ocorre na pedagogia do sofrimento? É que sofrer como faz bem, então, realmente é a principal questão a ser colocada. Vai existir o currículo formal, então, através do currículo oculto, esse sofrimento se enaltece. Então, duas cenas que ficaram emblemáticas para mim, porque nós exatamente entrevistamos alguns alunos que participaram do curso, e à época, o curso acabou antes do término. Porque o comandante da instituição na qual nós estudamos, nós pesquisamos, ele não sabia do que estava acontecendo, ele preferiu acabar com o curso antes que ele chegasse ao término formal. Então, uma das situações foi a seguinte, levaram os alunos para um determinado local público, na hora do almoço, colocaram a comida dentro de um recipiente sujo, segundo os entrevistados, mexeram a comida com a mão, e mandaram todos com ele, com a mão também. Aí eles me relataram que a época causou um certo nojo, uma certa repulsa em relação à comida, porque até mesmo eles estavam com as mãos sujas, todo o treinamento que havia acontecido pela manhã, e foram obrigados a fazer isso, porque senão seriam desligados do curso. Ou se não houvesse desligação, eles seriam desligados simbolicamente. Vai ser o fraco, o mulherzinha, a bicha, o covarde. Então, tem uma série de categorias de esterótipos que vão começando a surgir ao longo do curso, se você não se adequar a esse tipo de condição. E, outra situação muito forte que ficou presente na escritura do artigo, foi que eles relataram a falta de disponibilidade para dormir. Então, é outra lógica muito presente nos cursos, né? De que dormir faz parte. Aí o que é que os policiais militares, e aí a gente tem uma grande herança do Exército, tenta explicar. Vou dar duas explicações bem lógicas. A primeira é que, se você consegue se adaptar a não dormir durante um curso como esse, é porque você, depois, a posteriori, nas ruas, quando vai trabalhar, você também está habilitado a conseguir passar toda a madrugada acordado. Como se fosse uma relação de causa e efeito direta. E não é assim que as coisas acontecem. Da maneira que, geralmente, eles utilizam o senso comum para dar essas explicações. E a outra, que ocorre muito, isso acontece muito nos cursos do Rio, como do BOP, em que há realmente agressão física direta. E aqui, nesse curso, também ocorreu. Ou seja, eu lembro de uma cena, de uma dissertação que eu li, do Paulo Estorani, em que ele relata que o professor de educação física, de defesa pessoal do BOP, o curso era no Rio, dá uma tapa na cara do aluno. E pede que o aluno revive. E o aluno bate devagar, com medo de, exatamente, machucar o professor. Ele fez não. O que tem que policial você é? Bata com força, que eu estou aqui para realmente, eu estou preparado para isso. E ele bate. Qual é a lógica do senso comum policial militar? Se algum policial desse for pego, pelos, pelos, é, pelas pessoas que estão dentro da lógica do tráfico de drogas, do crime organizado, elas vão sofrer tortura. Então, elas têm que estar preparadas para sofrer essa tortura, psicologicamente falando. Então, aqui na Paraíba, né, hoje, agora eu estou revelando que o curso foi feito aqui na Paraíba, aconteceu de que o aluno levou, ele foi agredido com um pedaço de madeira, na perna. Isso causou um grande torpor em todos os outros alunos. Primeiro, eles não poderiam fazer nada para não serem expulsos do curso. Mas, ainda assim, eles relatam isso nas entrevistas, que eles ficaram extremamente, é, inconformados, querendo tomar alguma atitude, mas eles não podiam fazer nada. Sabe? E quando a retaliação não vem por meio de uma condição física, vem por meio de uma condição moral. Um dos alunos que participou do curso, ele era, ele tinha um pequeno desvio no olho, e geralmente, os instrutores do curso ficavam tirando chacota. Você está olhando para onde? Você está olhando para onde? Está olhando para mim? Está olhando para o lado? Se orienta, olhe direito. Ou seja, isso é uma agressão moral, fortíssima. Então, destacar a pedagogia do sofrimento, exatamente, é observar que, independente do curso policial, em todos eles, né, existe essa coação, em todos não ocorre a física. Geralmente, a física ocorre nos cursos de tropas especiais, como os cursos do BOP, né, mas a coação moral é muito forte. Por exemplo, uma garota que não consegue correr o suficiente, juntamente com os meninos, então, geralmente, ela vai ser retalhada. Então, a loja consegue criar um ciclo, em que ela vai internalizar essa virilidade também, e ao final do processo, ela acaba também reproduzindo uma loja que é extremamente masculina. Então, para ela ser aceitado no BOP, ela tem que mostrar também virilidade, força, e até ela muda o comportamento, se tornando muito mais masculinizada. Não que ela seja aí, sexualmente falada, não que ela seja lésbica, né, de maneira geral, sem querer ser preconceituosa, de forma alguma. Mas aí, mas ela se adequa, impostando a voz, sendo autoritária na maneira de se portar adiante de um subordinado, para poder ter um certo prestígio e exercer poder. Porque isso é uma relação do poder. Entendem? Então, eu acho uma categoria interessante para repensarmos exatamente, até que ponto é viável, esse tipo de estrutura e formação. Eu acho que é uma formação que realmente deve sim ser, ser dialogada, ser repensada, porque quem paga os tributos são as pessoas comuns, e nós só somos, beneficiados, financeiramente falando, como agentes de Estado, porque as pessoas pagam esses tributos. Mas a polícia, ela tem um certo hermetismo, que ela criou uma autoproteção, achando que pela autonomia organizacional, ela não deve satisfação ao público externo. E deve sim, democraticamente falado, a polícia deve sim ser perturbada, deve ser questionada. Por quê? Infelizmente, no Brasil, as pessoas não conseguem se portar de uma forma que elas questionem que tipo de polícia elas querem para vigiá-las. Que esse seja o correto, se estamos em uma democracia. mas não, a gente vive uma questão inversa, né? A ordem se impõe através do Estado, porque o Estado aí vai, de certa forma, simbolizar o que as pessoas quiseram para poder viver em conjunto, viver em sociedade, e o Estado se impõe. Nesse sentido.